E Chapecó se despede hoje do escritor Torres Pereira. Ele morreu na madrugada desse sábado e o velório acontece na capela da funerária Wolf. O sepultamento está marcado para as seis horas da noite no cemitério Jardim do Éden. O escritor deixa um legado na literatura chapecoense. João Batista Marques Torres Pereira era português e tinha 79 anos. Integrou as forças armadas do país e lutou na guerra da África. Chegou em Chapecó em 1991, onde foi um dos responsáveis por fortalecer a classe literária. Publicou 39 livros com histórias diversas, entre contos, crônicas, romances, além de literatura infantil e infanto-juvenil. Através dessas obras, realizava um trabalho voluntário nas escolas do oeste catarinense para incentivar o hábito da leitura. Todo esse legado foi reconhecido em junho deste ano, quando a biblioteca da Escola Estadual Básica Zitaflar foi batizada com o nome do escritor. Torres Pereira, como é conhecido, deixa a esposa, dois filhos e dois netos.